Croquetes Ingredientes Comece por picar os restos de carne picada e o meio chouriço no robô de cozinha. Derreta a vaqueira numa frigideira, junta a cebola e deixe cozinhar. Adicione a carne picada e mexa. Em seguida polvilhe com a farinha, misture bem e recue com o leite. Deixe engrossar mexendo com uma colher de pão. Tempere com sal e pimenta, noz-moscada e umas gotas de sumo de limão. Deixe cozinhar sobrenume brando, mexendo, até o preparado ter uma consistência que lhe permita moldar os croquetes. Molde os croquetes em bolas, passe-os por farinha, sacudindo bem o excesso e em seguida passe-os pelo ovo batido e pelo pão ralado. Depois de moldados, frite os croquetes em óleo bem quente. Escorra sobre papel absorvente. Molde os croquetes. Molde os croquetes. Obrigado.